Vocês estavam loucos por um barraco E agora estamos falando com elas As barraqueiras Vamos mostrar porque essas meninas se odeiam tanto Depois que as câmaras se fecham E temos um vídeo para provar que elas se odeiam Agora as coisas vão piorar aqui Porque elas vão resolver isso em roupa limpa Essas quatro vezes ficam cobertadas Nanica, obesa, maconheira, sapa Juntão foi um quarto entre as meninas super mentirosas Quem que pegou meu cacau show? Eu quero meu cacau show Vocês roubaram, né? Qual de vocês roubaram meu cacau show? Se eu descobrir, eu vou pegar os seus cabelos secos e vou cortar Eu vou cortar na faca porque eu paguei esse cacau show pra esta ação Eu tinha todo meu dinheiro Eu gastei tudo, tudo, tudo E vocês roubaram meu cacau show? Era pra me dividir quanto eu abri algum de vocês com o meu? Oh meu Deus, meu cacau show Minha trufa O Tommy trabalhou dois meses pra comprar essa trufa de chocolate E vocês comeram tudo Ele vai me matar Ele nunca me amou Pra mim tanto faz, eu quero meu cacau show Ela roubou meu cacau show Elas criaram um Twitter pra chegar uma a outra A Spencer era tão magra que na época da agenda ela seria um palito de fósforo Já comprei o caixão para a Alison A Randa devia ir pra além do peso Querida, você é tão sapatona que devia virar a Natália Tedesco Sinto o cheiro de couro de longe Meu Deus, eu não acredito que você falou que eu sou gorda Você falou Ela tá sumida, mas tá viva, viu gente? Super viva Ela, você é mais gorda que a Joama de Xinguinha Anabelle Marca aí, meninas Tô de volta Joama? Marcaram 10? Ela roubou meu cacau show Ela roubou meu cacau Essa aí é a mais sonsa de todas, coitada Esperando o barraco Meu Deus, hoje vai ser muito barraco Você tem que assistir Estamos aqui com elas Elas vão falar tudo Vão abrir o jogo E vamos ver o que elas têm pra dizer sobre uma a outra E temos vídeos para comprovar a falsidade dessas raparigas Porque vocês são todas falsas Você principalmente, né, Nanica? Espera um pouco Lucy, você colocou um aplique Meu bem, você pode ir ali no camarim e me falar depois Porque eu tô precisando de colocar um aplique no meu cabelo Ele tá caindo, sabe? Eu vou contar o segredo da Lucy pra você Na verdade, ela cortou o rabo de cavalo, né? Da bunda do cavalo Pra usar como aplique Ela não entendia nem pra comprar Coitada pobre Eu sou muito rica, né? Ai, ai Nós temos uma parte que vocês estão falando sobre tintura E gravamos Nós vamos passar pra todo mundo ver Vamos colocar aí Ali, você pintou seu cabelo com o Oriol Paris? Eu tô querendo saber Minha cantina está desbotando Foi com o Coriston? Até o Crepão, menina O que que esse pensei fez com você? Ela me chamou de loira do banheiro Ele fez bem me trocar pra peixe com esse cabelo Que eu pensei Nunca passou uma avelã de tentação, né? Coitada Bem, nós daremos um tempo eleitoral pra vocês Igual horário político Para vocês exponderem Porque eu quero ver Eu quero ver tudo que você tem a dizer Bota na boca no trombone, com certeza Você pode falar o problema que você tem Com a área desde sempre? Eu vejo você se tacando bem Eu acho Que se fosse Na época de dinossauro Essas coisas Ela ia ser uma calopsita Porque, coitada Não tem nem tamanho pra ser um dinossauro Tadinha Eu nem sei o que é uma calopsita Mas Deve ser alguma coisa pequena Parecida com ela Agora, área Eu não quero que você se defenda Eu quero que você fale Sobre outra pessoa Eu não vou falar de ninguém Porque eu sou uma pessoa boa E eu não faço isso Minha mãe me educou muito bem Tá? Eu Eu tenho uma coisa É um babadão, tá? Pra te contar Eu nem faço fofoca de ninguém Postaram no Twitter Que essa pituca da Randa Deve estar parecendo as polas do Wesley Você tem certeza que você não quer falar Mas se você não quiser A gente não vai te forçar Porque tá Tá tudo bem Aí eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar assim Esse cabelo seu, Randa Me desculpa, querida Mas tá parecendo Que você foi fazer Premonição 4 Entrou pelo cano E ficou inchada a sua pesta Porque tá um desastre Total Pra mim Você deveria ter feito igual a Letra Ter usado o cabelo moda Verão e inverno E passado usar online Que seria muito melhor Em condição pra você Ana, você tem algo a dizer Sobre seu cabelo? É sobre alguma coisa? É sobre o penteado? Eu quero falar Que muitas vezes Eu pedi ele Desse jeito E ela nunca falou nada A gente tava E agora eu fico olhando Meu Deus O que que tá acontecendo? Eu fico Ai meu Deus O que que aconteceu? Mas tudo bem Olha lá meu cabelo Como é que tá De novo assim Querida Ela é muito falsa Quando a gente foi lá Ver seu dente, querida Eu quase morri Com aquele bafo seu Eu senti muita pena Da Hannah Pra mim ela tá linda Eu dava uns pés em você Meu cabelo tá simples Na morda Verão e inverno E ela fica reclamando Eu acho que Isso deve ser Recalque Inveja o repú Antes meu cabelo Do que é o da área Que tá parecendo Que uma galinha Botou do seu cu Como se fosse Uma gema de ovo Meu cabelo Não parece uma gema Ele parece Uma cor do verão Bem ser Ativamente a gente Tem vindo muito vídeo Seu dizendo Que você tava Arrubando as coisas O que você tem A dizer Sobre toda fofoca Eu quero falar Que eu nunca roubei nada É Eu quero dizer Que isso é Recalque da oposição Com certeza De um amor Pra mim Colocou alguma coisa Na minha bolsa Uma droga Sei lá Colocou até lésbica No banheiro Comigo Pra manchar Minha imagem Mas Eu estou bem Agora A espense ainda Tá roubando muito Eu só quero dizer Não terminar Que a Ashley Ela é ridícula Bem Queridinha Emily Eu tenho uma dúvida Muito grande Como você faz Pra ser sapatona E ser amiga Dessas quatro meninas Que praticamente São muito bonitas Como você lidar Com a situação Meu bem Bom Então Às vezes Eu tento subornar Elas no camarim Mas Ninguém quer Bem Eu me contento Então De ter segurado E amarrado O tchan Só da Ali mesmo Putona Vamos fazer Umas perguntinhas Simples pra vocês Querem saber Sobre suas vidas E vamos saber Quem que roubou É O primeiro Quem que roubou O cacau show Da Spencer Cacau show Cara me contou Eu te contei Eu te contei Nada Eu não sei de nada Você me falou sim Você falou que tinha roubado Da bolsa Da Spencer Cacau show E comeu tudo Tudo puta Não comi o cacau Nem Eu não comi o cacau não Nem eu comi o cacau Não sei de cacau nenhum Tá Ela comeu sim Nós dois não comemos o cacau Lúcia falou que comeu Falou mesmo Marlene Quem comeu o cacau Da Spencer Bem Eu não sei Nem o que eu passo No meu botox Você devolveu o meu cacau show Que te acabou o cacau Não fez comigo Eu sei que foi você Essa pistoleira Devolver o meu cacau Que eu vou te dar uma pausa Na sua cara Você está no seu cacau Spencer O que? Você me respeita Vai assistir Queridinha Maria do bairro Vou te dar na sua casa Você me empurrou no chão Cara que comeu o cacau show Todo Quem que roubou? Ashley 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 e a Emily Vocês dois roubaram o cacau show Eu não estou acreditando Você também Lucy Eu não senti na notícia Sei não Que bom que você chegou Que a gente tem uma coisa Para discutir viu Me conto Depois que eu comi o cacau Da Spencer Adorei Coisinha Oi Quem que é? A pessoa que faz mais fofoca Ela Ai meu deus Você ajuda Bem bem Eu não faço Eu não Para mim são todas invejosas Quem é a mais safada De vocês todas? Quem é mais? Meu deus Tem uma pessoa Que pega todo mundo Que fica pegando E vai pegando Eu não vou falar Vou falar Lucy é você mesma Eu não ia falar não Mas você merece ouvir Que você É a mais safada daqui Qual de vocês Que é a melhor amiga De todas? Ela É você Você não fala mal Eu não falo Eu não falo Ela não fala mal da gente Não falo mesmo É Eu não falo Para mim todas vocês Deviam estar mortas Mas eu Eu gosto Eu Eu gosto de vocês Aquelas meninas São bando de piorinha Sem vergonha Você fala mal De suas próprias amigas E se pense Elas Elas falam mal de mim também Eu falo mesmo Já me chamaram Até de Gina Do pote de foto No Twitter Como é que eu fico Eu falo mesmo Eu falo mesmo Eu falo mesmo Os bons modos menina Os bons modos Você ainda aprendeu tudo Na escola infantil Para dar uma escola particular Para você Para você falar mal das suas amigas Você respeita elas Tá? Você respeita Olha aqui Olha aqui Eu tô gravando moço 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 Você tá gravando moço Não Eu tava brincando Brincadeira Pula Pra mim né A Ali Ela tem a cara Do biscoito traquinas Com certeza Eu sou linda Eu sou linda Eu sou linda E olha como é que ela Tá passando travesti Olha só muito fácil Olha, olha, olha Olha elas O nome dessas meninas Elas parecem que não tinham nem tomado ban Com o corpo todo chute de terra E eu penso assim Gente Elas não tem água em casa Távamos todas em São Paulo Misericórdia Eu tô aqui ainda Vá dias E vou pegar vocês de quatro Ah